Música E aí galerinha aqui quem fala, é o Maru Cauê E hoje a gente está aqui para fazer o melhor Bad Wars do mundo Vocês vão falar nada galera? Não, eu só vou falar que a gente está jogando aqui um Bad Wars Galera, é o seguinte, tem 6 pessoas aqui jogando com a gente agora um Bad Wars pesado E a gente está indo para as trilhas Eu não sei quantas vezes a gente já falou Bad Wars numa frase, mas foi muitas vezes Estamos aqui com o Bad Wars, junto com o Bad Wars Bom pessoal, como é que vai funcionar? São 6 pessoas como o Dodô falou, então são 3 de um lado e 3 do outro O meu time está o Dodô e o Rick, que é noob, os dois Ah, o Rick é o noob, o banco aí viu Estou brincando, só o Rick mesmo Estou zoando E quem está no seu time, Pedro? Eu estou com o Soulzones e o Lips, que é o porteiro né meus amigos Nossa Porteiro Caraca, quem vai ser o porteiro daqui? Só para eu falar né, pode ser o Rick né, ou o Dodô O Lips é tão fofinho Pessoal, qual que é o time que vocês estão? Ah, vocês estão no time amarelo, já vamos para o time amarelo vai Está vendo isso? Olha o meu time Olha que time, mano, o meu time é sensacional Cara, eu não vou falar o que eles estão fazendo Só para quem vê a minha visão O meu time é sensacional, apenas isso Por que é sensacional, me conte Não, não vou falar Pedro, você vai ter que ver o louco Quebraram a cama já? Será? Já, quebraram a cama amarela aqui já Ah tá, eu queria perguntar ou baixa, qual que é o seu nome? Meu nome é, mano, é profissional né velho Caramba, já destruíram, já destruíram Já destruíram o meu, já destruíram o nosso Que isso, já destruíram, não, o deles é amarelo velho São amarelo Que isso Que susto Trolei vocês de novo Trolei Ô Pedro, eu posso comprar o que eu quiser aqui ou eu tenho que esperar para tu me dar uma ordem? Não, você pode fazer Dá uma ordem para ele Faz o que você quiser Você pode fazer o que você quiser, mas é bom você acatar as ordens dele É bom você seguir É Ô gente, eu posso matar todos vocês do time aí ou baixa? Então velho, o que acontece velho, eu tenho jogadores exibis aqui né Por exemplo, o Dodô, ele é ótimo em fazer casa Já o Rick, ele é ótimo em fazer pontes Então meu time tá arduamente preparado né Estamos equilibrados Obrigado, obrigado Deixa eu te perguntar pra vocês, vocês estão no meio? Não Você tem diamante aí, Dodô? Não, eu não tenho Eu tenho Eu tenho aqui ó Pera aí, bota Bota tudo no baú Ô gente, é o seguinte Querem um diamante aí? Eu tô com 30 diamantes aqui Ó os adversários Ó galera, fica de ouvido aí nos adversários pra saber o que eles estão falando Ó deixa eu perguntar uma coisa pra você ou baixa Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar uma coisa pra você baixa Qual que é o seu nome, por favor? Ah meu nome é rei do PVP Mas nas horas vagas é noob do PVP Tá? Porque eu sou noob né O que eu ia falar Mais todas as vezes Mais noob né Galera já conhece Faz o seguinte, vai guardando diamantes no baú viu Eu tô andando pra lá e pra cá, eu não tô fazendo nada Calma aí, para de não fazer nada Pessoal, é que eu sou o melhor jogador do universo, entendeu? Que isso? Olha que desumilde Ô, o Pedro já levou, já levou Caraca, velho Que isso Pessoal, lembrando que tem duas visões, tá? Se você quiser ver a minha visão Vocês já estão vendo, na verdade Se você quiser ver se já está vendo Mas tem a visão do Pedro também Que a visão assim, ela não é tão legal assim Não vou mentir né Não, assim galera A minha visão é melhor só porque? Porque eu vou ganhar essa partida, entendeu? Pode ser, é verdade Então também tem essa Ah, essa eu quero ver Essa eu quero ver Quer ver? Quer ver? Posso acabar agora então? Dodô, não fala isso não O Pedro é viciado em PVP, cara Que isso? Filho da mãe Quem é Pedro? Ok Galera, galera, galera Fica esperto aí, ô Renan Galera, tem alguém vindo pra sua ilha Tem alguém vindo Vai, 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 vai Não é a gente, tá? Já estamos falando sério Não é a gente Eu percebi isso daí Pera aí, nossa Olha o meu time, cara Nossa, deu um laguinho agora pesado Ae O meu time Eu gosto do meu time que fala que deu lag, né? Os caras Os caras é ruins Tá dando lag Então ainda precisa do time Então ainda precisa do time no azul Que isso? Verde, vermelho, vermelho No seu time vai quebrar, vai quebrar Não, é sério Confia, pai Confia, pai Matou Matou Oh, na moral Na moral Vamos focar o azul Não, brincadeira A gente pode focar o azul e fazer um V1 O que vocês acham? Apesar Com fração O que você acha? Farpas, farpas Dá para focar o azul Ô Baxa Eu já tinha para perguntar Eu já tenho Esmeralda para Obzirian Você quer bater um V1 aqui comigo? Não, não Eu gostei do Olha como é que o Pedro fala Obzirian Obzirian Eu tenho para Obzirian Caraca Os caras aqui é muito brasileiros, né? O sozones é muito fofinho Olha que fofinho Lembrando que eu nunca joguei com Sozones, então eu nem sei qual que é o skin do Sozones É, os Sozones são um dos maiores jogadores atual do Minecraft Ele ganhou o torneio Minecraft Universe, entendeu? Então é bem possível que ele ganhe Eu só queria dizer que no meu canal de Minecraft lá, eu e o Pedro ganhamos um Bad Wars Toma! Oh, eu também estava lá Tá, eu também estava lá É verdade, o Rick também estava lá Me diz quem estava lá Oh gente, deixa eu perguntar A gente já tem suficientes esmeraldas assim pra ganhar a partida Ó, só pra avisar, só pra avisar Uma coisa pra vocês do time aí, reversa nossa Amarelo Não, não, eu vou falar reversa, porque vocês são o time reversa nosso, né? Porque vocês são os noob É, então Só pra falar que o Bob já está posto aqui Só pra falar isso, só pra deixar bem claro Quando o Bob está na partida, ele nunca perde Pelo menos eu nunca vi ele perder, né? Tá bom, deixa eu perguntar uma coisa pra você, o Bacha Qual que é o seu nome? Filha da mãe Meu Deus, o Pedro é muito chato, velho Ô gente, alguém faz... O Sozones faz um machado pra mim Boa, matei, matei Bom, já levamos aqui, ó, do azul Eu vou ajudar vocês, eu vou destruir a... Assim, é só pra lembrar você, Bacha Ele tá pedindo um machado E a nossa câmera está protegida com madeira Eu não acho que é uma boa ideia Oi, Pedro, beleza, Pedro? Nossa, o time dele desconectou tudo É aqui, tem aqui, ó, Pedro Dá uma machada aqui pra mim Nossa, o que aconteceu? Ô, eu vou destruir o time do... Ô, cinco anos Ô, Lips, fica esperto Fica esperto Eu tô confundindo com a skin, velho É muito igual Tô trazendo os diamantes Ô, Dodô, fica aqui Você tem bloco, Dodô? Ô, Bob, por favor Eu tenho um diamante Eu tenho um diamante Não, diamante não, esmeralda Quer dizer, esmeralda, esmeralda Você tem bloco, bloco? Não, não tenho nenhum Não tenho nenhum Peraí, Dodô, não, não, não Eu tenho nada Por que vocês ficam repetindo as coisas? Vai, calma É hora de brincar, meus amigos Matei, boa É hora de brincar, meus amigos Vem, vem, vem É hora de brincar, meus amigos Matei dois Boa, Dodô, boa Mandou muito Vamos lá, vamos focar, vamos focar lá Mas a gente repete pra poder Ó, ó, ó o Pedro roxando aqui, velho Ai, meu Deus Ai, papai Droga Quase que eu levei o time do azul, cara Quase que foi o time do azul Pedro, não morre Pedro, se tu morrer Já morri, morri Não, não tem como eles quebrarem, não A gente toca o bisílio nuclear Morreu Só chegar aqui, só chegar aqui, vem Estou convocando vocês aqui pra lutar Vocês querem lutar? Tô convocando Nossa É um convite Que isso, já vi aí uma flecha, hein, safados Mano, se tiver com medinho A gente não tem o menor problema A gente respeita, velho Sério mesmo Ô, me senti respeito Diamante aqui, por favor É só falar assim Eu estou com medo Fala A única coisa que eu não tenho, meu amigo É só falar Eu estou com medo Gente, vocês não eliminaram o azul Você tá do seu lado Vocês não eliminaram A gente eliminou o verde, pô A gente tá querendo conversar com vocês aqui Então, o que acontece O azul tá complicado aqui O azul, eles estão bons até É, o azul, ele tá Ele tá Ô, Dodô, faz um favorzão aí Ó, é o seguinte Joguei, tem que ficar na ilha, hein, galera Senão a gente perde Ih, já quebrei, já Já quebrei a cama de vocês, tá bom Ah, o Pedro quebrou a cama, velho Ó, faz o seguinte Faz o seguinte, galera Rapidão Ô, Sozones Guarda ouro pra mim aqui no baú Pra eu fazer armadura depois Ó, família Família É o seguinte Família do time normal, né Do time que vai ganhar É, eu preciso de TNT Tá, pode deixar que eu pego uma pra ti Beleza, obrigado Muito bom, muito bom Eu preciso de TNT, família Pra cá o gente, vai Ô, Baixa, deixa eu te perguntar uma coisa Por que eu tô quebrando a sua cama agora? Eu vi Que não tá lá na ilha dele Mas, Dodô, tudo bom? Mano, se quebrarem a minha cama Eu vou ficar triste, tá Ô, Icky Mano, olha onde o Pedro tá Não, Pedro, 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 Pedro Ô, Dodô, fica alerta, hein, mano Véi, na moral Ô, não mata o Bob Não mata o Bob Ah, não O Pedro matou o Bob O Pedro matou o Bob Acabou pra ele Ele matou ele matou o Bob Não, Pedro, você sai Só pra vulnerar um pouquinho Ô, Pedro, só pra te mostrar O que vai acontecer com a tua cama Caso você late o Bob Por que que é Já foi um, Pedro Pra você, tá bom, meu parceiro? Já matei o Bob Não, não, relaxa, tio Já foi o primeiro do azul Agora falta o último do azul O último? Se matou pra não me dar o kill Já era, já era Ponto, Pedro Seguinte, agora é você e eu, Pedro É o seguinte Pode ser? Pode ser, mano Tá, vem cá, dá um beijinho, então Pode ser? O que que você acha? You and me Mano, mas saiba que eu tô sem nada de mano Os cara tá tudo de bagulho de diamante Eu tô sem nada, velho O que que é? Aqui em sinal do que? A gente também tá sem nada, pô A gente não tem armadura Você tá pedindo mais base de diamante mesmo? É o Baxia Vai lá enviar pra ele Vem cá Pode ser que dá uma do meio Meio agressivo Vem cá, Pedro Vem cá, vem cá, o Baxia Vamos dormir um pouquinho Mano, que filho da mãe O Pedro usa hack, velho Certeza Ô, galera, sério Eu acho que eu jogo PVP Mas eu acho que o Pedro usa hack Eu tenho quase certeza Eu não uso hack, não Tá chorando Ah, que knockback safado é esse, velho Onde tem esse knockback do, mano É que sabe qual que é o meu nome Deixa eu perguntar Qual que é o meu nome, o Baxia Você vai ver, Pedro Vem cá pra você ver É Pedro É só Pedro Não é Pedro hack, não Pedro BR Pedro hacks É boa, isso é feio Pedro hacks Pedro hacks Pedro Racks Pedro BR, não Os seus olhos ficam na base Viu, seus olhos Olhando os universos Of the best, mano Eu fui lá pegar O Lips falou que eu tô sem provas Aqui tá gravada A galera do YouTube tá vendo, né, família Ô, Baxia, posso acabar com você de novo? Você está falando palavras caluniosas Sobre o meu amiguinho, o Baxia Caluniosas E aí, Pedro Volta lá pra base E aí, Pedro Tá difícil aí em cima? Caluniosas Não, eu já tô botando aqui O que você acha? Eu tô fazendo ponte ali, ó Calma, calma Eu tô fazendo ponte, você tá louco? Eu tô indo na ponte Sai daqui Sai daqui Vem, querido Vem, Henrique, what the fuck Vem, vem Vem no mano na mano Vem no mano na mano Não consegue? Não, então vem Ai Então vem Droga, não tem nenhuma esmeralda, mano Ai, ai, ai Ai, 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 ai Passou pertinho Gente, é hora da batalha Falou Ai, comecei Hora da batalha Falou O Lips veio com a espada de diamante, velho. O cara veio na fúria, velho. Matou? Matou você? Ah, matou. Ô, Pedro, você tava com a espada de jima? Você tava com a espada de jima? Caraca, o cara tá com a espada de jima, nem faz. Você compra com a esmeralda. Você gastou a esmeralda com a espada de diamante. Você tá entendendo o que você fez, Lips? Tá entendendo? Desculpa, eu tava nervoso. Me desculpa, eu vim desculpa. Eu tava exaltado, né, Lips? Fala aí, eu tava exaltado. Não, ele tinha o dinheiro, ele quis esbanjar um pouquinho. É só relaxar. Tem problema não, tem problema não. Ele tá ali, ele tá ali me campeilando já. Ô, louco, louco. Ah, mano, é só... Não brinca com ele não, mano. Tá roubando esse negócio aí. Ai, meu Deus, o Lips veio com muita vontade. O Rally falou que você é mó mal, hein? De vezão. Falou que você joga mó mal, hein? O que que tá vindo aqui? Olha o Lips de novo. Tô trolando você. Olha o Lips de novo. Ah! 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 Ah, meu Deus do céu. Ah! 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 Aliás! Pedro, eu vou te falar um negócio que vai acontecer agora, sério, juro por Deus, velho Eu não queria fazer isso, velho, juro, juro Mas eu não tenho outra, mano, não vai ter outra, velho O que você quer fazer? Não, sério, eu não queria fazer isso mesmo Não, não quer mesmo? Não, não Tudo bem, tudo bem, então não faz, velho, o que você acha? Peraí, peraí Ô, velho, os caras pegam todos os ouro aqui, galera Vamos deixar os ouro, né, por favor É o Rick trolando, é o Rick trolando aí, ó Ô, galera, nossa... Pode morrer aqui, mó bobão, mano É mó bobão, mó bobão Chega aqui, chega aqui, é, correu por quê? Correu por quê, o Rick? Oi, tudo bom, o Rick? Ô, Baxa, vamos conversar um pouquinho, pode ser? O que você acha? Ô, legal que a nossa ilha não tá nem protegida, mano, é isso que eu gosto, velho, a galera É nosso também tá Ó, o Lips, ó Ó, o Lips, vem cá, Lips Vem cá, Lips Vem cá, Lips Vem cá, mano, vem cá Vem cá Não, eu sei que é o malandrão Ah, mas é, tem dois aí, né Vem cá, não, vem cá Vem cá, Baxa, vem agora Vem, vem Vem Ó, os cara tá tremendo pra um cara, velho Sério mesmo, isso? Os cara tá tremendo comigo Ah, parceiro, não tô com nada não, velho Tô com espada na mão, ó É o Dorli? Vem, Dorli, vamos brincar Sério, velho, você não aguenta, velho Vamo brincar, Dorli, vamo brincar, Dorli, vamo brincar, Dorli, vamo brincar Nossa, nem dá, nem dá Você é muito rápido, velho Ó, ele pisou, ó, ele pisou Você é muito rápido, não dá Vai, vai, não consegue ver Não consegue Ô, aquele cara Peraí, tão indo, ó, tão indo na direita aí, galera Tão indo na direita aí Toma cuidado Fica Ó, o Lips, na moral Meu Deus, o Pedro Na moral, o Lips, sério Que isso? Nossa, Pedro Nossa, Pedro Tá de hack O que que tá acontecendo, Pedro? Por favor Que isso, velho Nossa, você tem... Véi, tem dois no meu time, mano Dois Véi, na moral, galera A gente tem que perder isso mesmo Não, na moral Meu time, galera Não tem como Eu tento, eu tento Ó Muito bom, mano Vem cá, baixo Vem cá, baixo O Pedro, ele é morto Morreu, Pedro? Nossa, Pedro Morri, morri, morri Vai, 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 vai Vou brincar com vocês Vai, clã Vai, clã Vixe Um grande abraço Vamos, abaixa Vamos brincar, abaixa Vem cá, brinca Só falta um abriguinho Só falta um amiguinho Quero comentar que o meu time É... A última coisa que eu quero falar É... Meu time jogou muito bem, né Eu quero agradecer toda a galera E Dodô Ele jogou bem, meus Pena que foi fácil Cara Eu tô vivo ainda Você percebe Você percebe quando o time tá bom Quando o Dodô é o último a sobreviver Nossa Nossa Tô puxando em você E tô sem armadura Ai, mano Eu tô te zoando Não, peraí Ainda dá pra ganhar, cara Ele morreu? Não Ai, galera Quem será que ganhou, galera? É, galera É isso Espero que vocês tenham curtido Assim, eu deixei eles ganhar Logicamente pra ser mais divertido Não, sim Normal Você sabe, né Vocês sabem que eles me pagaram Pra ganhar Normal, normal Pessoal, então se você curtiu Vai no canal do Pedro Vai no meu canal Deixa aquele tapão no gostei Compartilha E você quer falar alguma coisa, Pedrinha? Ah, mano Só deixa o like aí Bora bater 2 mil likes No meu vídeo E no Baixa Mais de 15 mil likes Bora? Bora, bora, bora Se chegar a 15 mil likes A gente faz a parte 2 E vai ser épica Beleza? Então bora lá Falou, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí